Seja homem, cara, tu fez uma família, você vai sair fora? Tanta gente reclamando de mulher, que aborta, aborta, aborta. Mas ninguém fala do pai que arruma as malinhas dele quando a criança nasce e ó, vaza de casa. Aí deixa a mulher lá. E a mulher que se foda, porque isso é assim, né? O filho é da mãe. Cara, quantas vezes eu escutei o cara engravidar a menina, porque você precisa de dois. Quando um não quer, dois não fazem, não é mesmo? E aí, ai, estragou a vida dele. Às vezes a mãe do cara fala isso. A fulano estragou a vida dele. Eu falei, o quê? Estragou o quê? Ele queria virar o zoinho, foi lá, fizeram os dois juntos, agora tudo bem, ele sai fora. Aí ele vira o coitado, o que tem que prover, ai, tem que pagar a pensão. Cara, a menina acabou com a juventude dela, a verdade é essa. Eu e sua mãe, a gente abdicou de ter um terceiro filho pra gente cuidar bem de você e da sua irmã. Se você tiver um filho, o filho é teu. Nós não vamos cuidar do seu filho pra você sair sexta-feira. O problema é seu. Porque eu e sua mãe cuidamos de você. A gente não delegou essa função pra ninguém. A gente ia viajar, você ia junto. A gente ficava junto quando dava. Mas do mesmo jeito, pro seu lado, você tem que saber. Se você fizer essas coisas, cara, você vai se virar. Porque senão, o que vai acontecer? Eu e a sua mãe, a gente vai cuidar do seu filho quando a gente abdicou de ter um terceiro. E vai, com quarenta e tantos, cinquenta anos de idade, começar tudo de novo quando que a gente queria descansar. E vai, com quarenta e tantos, cinquenta anos de idade. E vai, com quarenta e tantos, cinquenta anos de idade. Obrigado.